Nossa Senhora Aparecida A sua luz nos ilumina Salve a estrela guia Que nos abençoe nesse dia Salve a estrela guia Que nos abençoe nesse dia Nossa Senhora Aparecida A sua luz nos ilumina Nossa Senhora Aparecida A sua luz nos ilumina Salve a estrela guia Que nos abençoe nesse dia Salve a estrela guia Que nos abençoe nesse dia Salve a Senhora Aparecida Salve Eu creio nela Enquanto eu tiver vida Eu sempre vou saudar Nossa Senhora Aparecida Eu creio nela Enquanto eu tiver vida De novo, de novo Salve a Senhora Aparecida Salve Eu creio nela Enquanto eu tiver vida Eu sempre vou saudar Eu sempre vou saudar Nossa Senhora Aparecida Eu sempre vou saudar Nossa Senhora Aparecida Eu creio nela Enquanto eu tiver vida Eu sempre vou saudar Nossa Senhora Aparecida Eu sempre vou saudar Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Em outra noite Eu ficaria erudia Em outra noite Eu ficaria erudia Pario nesse congá A luz da Virgem Maria Pario nesse congá A luz da Virgem Maria Pario nesse congá A luz da Virgem Maria Pario no